Chefe do TCP no Morro do Fubá foi de ralo nesta semana. Fique no vídeo até o final e iremos explicar tudo o que aconteceu por lá. Mas antes. Querem receber no seu celular todas as novas notícias das favelas do Rio de Janeiro? Deixa nos comentários abaixo. Sim, eu quero. Assim saberemos que vocês estão gostando do nosso trabalho. É o seguinte. Esse é MISS um capítulo sobre a disputa da localidade Dur São Pedro dentro do Morro do Fubá, em Cascadura. Na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo relatos, os caras do Comando Vermelho voltaram para retomar a localidade da São Pedro, e entrou em confronto com os rivais do Terceiro Comando Puro. No confronto, saiu atingido o chefe conhecido como Exisa Reintegrante do Terceiro Comando Puro. O Ziz estaria ocupando o cargo de gerente-geral do TCP dentro do Morro do Fubá, e responsável em retomar e expulsar o CV da São Pedro, localidade que faz parte do seu morro. O tráfico dentro das comunidades do Campinho e Fubá é patrocinado e abastecido pela cúpula do Complexo da Serrinha em Madureira, liderado pelo traficante conhecido como Elacoste. Segundo informação dos moradores, depois disso, o CV voltou a aparecer na São Pedro, mas não ficaram. Vamos aguardar se essa baixa no TCP irá mudar alguma coisa pros lados do Fubá e Campinho.